Sabe aquele momento em que acreditamos que a maneira que realizamos as coisas são as melhores? E que todo mundo deveria seguir a nossa maneira porque acreditamos que ela é a única que traz o melhor resultado? Ou porque temos a certeza de que dessa maneira podemos mudar o mundo? Neste vídeo iremos falar sobre o filme Uma Noite em Miami. No filme acompanhamos cada um dos personagens em sua área de atuação. Temos o cantor, o lutador, o jogador e ator e claro, o político. Cada um deles tem um papel importante em uma sociedade onde as pessoas são definidas pela sua cor, fazendo com que eles se unam para usar sua influência para assim despertar nos outros o sentimento para se fazer a coisa certa. Diante disso, podemos refletir sobre nunca baixarmos a guarda quando nos encontrarmos tentando algo que precisamos ou queremos muito. Claro que aqui, o baixar a guarda é sempre se manter atento e não na defensiva. Devemos sempre observar onde estamos e as pessoas à nossa volta sem subestimá-las, estando preparado para qualquer coisa que possa porventura acontecer. Afinal, por vezes na vida nos frustramos, principalmente quando estamos em uma posição em que esperamos que outros nos escutem e sigam nossos caminhos. Aqui podemos trazer para nossa vida por meio de nossos pais, líderes de empresas ou grupos religiosos, inclusive. Uma vez que esperamos que o comportamento das pessoas e seus pontos de vista se alinhem aos nossos, quando na verdade o que devemos fazer é simplesmente expor nossos sentimentos e opiniões de forma aberta e deixar que as pessoas cheguem em suas próprias conclusões. Além disso, o filme nos traz que cada um dos personagens se debate em fazer aquilo que eles sentem que deveriam, versus o que as pessoas falam, que é o oposto. Afinal de contas, para cada um deles existe uma expectativa, e eles, assim como nós, precisamos saber equilibrar isso, mas sem deixar nossos desejos de lado, bem como a certeza de fazer a coisa certa. Tudo isso porque cada um deve aprender a pensar por si mesmo e compreender internamente como eles podem trazer o seu melhor sem deixar suas verdadeiras essências de lado. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que devemos sempre falar com propriedade, ou seja, se não vivemos uma vida de dor e sofrimento, não devemos falar daquilo que não sentimos. Podemos sim apontar e olhar com atenção e empatia sobre aquele tema, mas devemos ter muito cuidado para não falarmos de algo que pouco conhecemos, pois somente aqueles que passam por determinadas situações podem trazer a verdadeira causa para ser discutida e melhorada. Logo, o que precisamos quando estamos na outra ponta é saber ouvir e escutar com o coração, se colocar no lugar dos outros e pensar como eu posso, na minha posição, ajudar, ou até mesmo fazer melhor do que eu já estou fazendo neste momento. Se você gostou deste conteúdo, tenta me divertir fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Eu espero você nos próximos vídeos. Até breve!